Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo beleza com vocês pessoal? Então vamos dar continuidade à questão então dos nossos trabalhos, né? Nós começamos nas aulas anteriores a uma introdução da estatística, né? Que seriam por exemplo as coletas de dados, gráficos, tabelas, né? Bom, mas pra aula de hoje nós iremos agora estudar um pouquinho mais, tecnicamente, esse tema de estatística. Então qual é a grande importância pessoal de estatística? Olha, pra nós da matemática, por exemplo, fazer um estudo dos dados, por exemplo, coletados. Algumas tendências na questão das informações. Então isso é muito importante pra diversas empresas, né? Quando você tem um histórico de vendas, um histórico, por exemplo, de público, Então você consegue concluir algo, né? Ou tirar conclusões sobre esse conjunto de informações, tá? Então a estatística tem essa importância. Em grande e especial motivo aqui, nós podemos analisar, por exemplo, a questão das frequências, né? Então o que são as frequências? A aula de hoje. Bom, quando você pensa, por exemplo, em frequência, nós podemos pensar, por exemplo, na escola, né? Então quando você, por exemplo, tem as chamadas, então é muito comum você falar com o seu colega Qual é a sua frequência na escola, né? Qual é a frequência mínima, qual é, né, pra que você passe de ano. Então quando você fala em frequência, tem a ver com a chamada, as repetições. Eu fui pra escola hoje, eu vou amanhã, eu vou depois da manhã. Então você tem as frequências, né? Frequência de 75%, 100%, então são as repetições, tá? Então falar em frequência, que é a nossa aula de hoje, tem a ver com as repetições. Então uma das importâncias é, por exemplo, a chamada de vocês, tá? Então quando você fala em chamada, é a questão então de repetições, tá? Aqui ó, frequência é chamado então de, ou relacionado, né, com repetição. Agora gente, existem dois conceitos de frequência, ou dois tipos de frequência, né? A chamada frequência relativa e a frequência, por exemplo, absoluta. Laurence, qual é a diferença entre esses dois conceitos? Eu vou te dar um exemplo, tá? Então se você observar, por exemplo, esse conjunto aqui. Então a estatística, ela utiliza muito um conjunto de dados, de informações, de números, tá? Então analisa, por exemplo, esse conjunto aqui. Os números, por exemplo, zero, zero, o número, por exemplo, dois, o número dois, o número, por exemplo, três, né? Então observe, por exemplo, que nesse conjuntinho aqui nós temos, por exemplo, algumas repetições, né? Repetições, por exemplo, de zeros, de número dois, né? Então quando você fala em repetição, tem a ver com a frequência. Agora, Laurence, você falou pra mim em frequência absoluta e frequência relativa, né? Então vamos supor que aqui você tem as suas notas, né? Então, por exemplo, um determinado bimestre, né? Ou ano, enfim, você tem um conjunto de notas e você quer fazer uma análise desse conjunto, né? Então, primeiramente, você vai chamar então de frequência, a frequência absoluta. Ela significa, na verdade, pessoal, o número de fato absoluto de repetições, tá? Então, a frequência absoluta representa então o número absoluto de repetição, tá? Então vamos supor o seguinte, observando aqui nesse conjuntinho de números, eu posso concluir o seguinte, que vamos chamar então de f, tá? Aqui, ó, a frequência absoluta do número, por exemplo, zero. O número zero, ele aparece quantas vezes? Duas vezes. Então a frequência absoluta do número zero é equivalente a dois. Fez sentido? Tudo bem? Então é o número absoluto das repetições. Por isso, frequência absoluta, tá? Da mesma forma, se você analisar esse conjunto aqui, ó, a frequência absoluta do número, por exemplo, dois, o número dois, ele aparece duas vezes, né? Então notem que em estatística as repetições, gente, elas são muito importantes, né? Então se caso, por exemplo, você queira analisar um perfil, como tem muita repetição de notas zeros, quer dizer o seguinte, opa, sinal de alerta, né? Essa nota que tá se repetindo com bastante frequência é uma nota muito baixa. Então veja o que é importante, essa análise, né? Essa análise, por exemplo, aí de você fazer uma análise das frequências. Olha, a frequência absoluta aqui, ó, a frequência absoluta de, por exemplo, o número três aqui, ó, ele aparece apenas uma vez. Então são os números absolutos. Lembra quando você estava lá no ensino fundamental de encontrar os números relativos, números absolutos? Então o número absoluto seriam aqui, ó, as frequências absolutas, os valores numéricos, né? Bom, nós temos também aqui, gente, um outro tipo de frequência, né? Que é chamada então de frequência relativa. Frequência relativa, né? Então o que é uma frequência relativa? É, na verdade, um cálculo proporcional, tá? Relativa. Vamos pensar no seguinte, olha, como que funciona a questão da frequência relativa? Vamos continuar. Claro, você poderia colocar as informações aqui, pessoal, numa tabela, né? Lembrando que as aulas anteriores nós vimos a questão de gráficos, tabelas, tal, então você poderia tentar organizar isso aqui em forma de tabela, mas tá bem didático, tá bem claro pra você entender, né? Então vejamos aqui, ó. Agora, pra você encontrar a frequência relativa, chamar de frequência relativa, ou FR, né? F de frequência, R de relativa, do número zero. É você criar uma razão. É você criar uma fraçãozinha, onde em cima você coloca o número de frequências absolutas, e embaixo você tem, por exemplo, o total de elementos do conjunto, que é 5, tá? Então isso que é chamado de frequência relativa, tá? Então só, novamente, recapitulando, a frequência relativa do zero. Número de frequências absolutas, 2, dividido pelo total de elementos, 2 quintos. Então essa é, digamos, que a representação do número zero nesse conjunto. Ele representa 2 quintos do total, né? 2 quintos do total. Que, se caso você queira pensar, por exemplo, em porcentagem, né? Então aqui, por exemplo, o 2 sobre o número 5, isso que é equivalente ao valor, por exemplo, de 0,4, né? Então aqui, ó, aqui é como se fosse um 0,4. Ou seja, o 0,4 é equivalente, se pensar em porcentagem, pessoal, 40%. Então 40% desse conjunto aqui, ó, ele é formado pelos números zeros. Fez sentido? Por isso que é chamado, então, de frequência relativa, né? Então há uma comparação dele perante um conjunto total. Quando você tem, por exemplo, a sua chamada, né, lá na escola, você tem, por exemplo, os números absolutos, olha, o aluno faltou tantas vezes. Ou tem a porcentagem, né? Ele tem a frequência lá de 80%. Então são as duas formas de você analisar os tipos de repetições. Em formas numéricas, tá? Ou em forma, por exemplo, de porcentagem, né? Que é chamado de frequência relativa, né? Então, continuando aqui, ó, se você pensar, a frequência relativa agora do número, por exemplo, 2, a frequência relativa do 2 é o número de repetições do 2, que nós temos duas repetições, que é a frequência absoluta, dividido pelo total, que são 5 elementos, tá? Então, novamente, aqui você tem um 0,4, que é 40%. Então, faz sentido porque a quantidade de 2 também são dois valores, né? Então aqui você tem 40% mais 40%, né? Que é a mesma quantidade. E claro que aquele número 3 vai ser o 20%. 40 mais 40, 80, com mais 20 você fecha em 100%, né? Então, só finalizando aqui, ó, a chamada frequência do tipo, por exemplo, agora relativa do número 3 é o número de frequências absolutas, que é o número 1, sobre o número 5, que é o total, tá? Aqui nós temos, por exemplo, 0,20, que é em porcentagem, a sua representatividade perante ao conjunto é equivalente, por exemplo, a 20%, tá? Então, aqui essas porcentagens, elas são importantes para verificar, né? O quão é importante o número perante, por exemplo, ao grupo, né? Então, se você pensar, por exemplo, em notas, a nota mais alta, que é o 3 aqui, ó, ela representa só 20%, ou seja, é um sinal meio que de alerta, né? Caso esse conjunto de valores aqui represente, por exemplo, as notas do seu boletim. Legal? Tudo bem? Bacana? Olha só. Então, aqui você tem o conceito das frequências, que eu já passei para vocês, a questão das repetições, tá? Agora, nós temos que falar para vocês agora um pouquinho sobre a questão de classes, né? de classes, amplitudes e do Rol, tá? Então, vejamos o seguinte agora. A questão, então, de classe, amplitude e Rol é tudo uma questão, pessoal, mais de organização, tá? Então, se você observar o seguinte, olha só para esse conjunto. Eu vou explorar bem esse conjunto 0, 0, 2, 2 e 3, né? Então, por exemplo, notem que esse conjunto tem repetições, né? Então, imagina um conjunto com bastante repetições. 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nós poderíamos separar esse conjunto por classes, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Poderíamos chamar, então, por exemplo, aqui, ó, a classe do número 0. Na verdade, né? É um subconjunto, né? Então, a classe do 0. Nós temos aqui dentro também a classe do número 2, tá? A classe do número 2. E aqui dentro também nós poderemos separar, então, esse conjuntinho aqui em vários subconjuntos, tá? Para que, por exemplo, não fique essa repetição, essas frequências. Porque aqui até porque, como são duas frequências, para cada caso é bem de boa, né? Mas imagina se tivesse um monte de zeros, um monte de uns. Então, você coloca assim, olha, a classe do número 0. Ele repete duas vezes. A classe do número 2 repete duas vezes. Então, você tem uma forma mais organizada, né? Na questão estatística. Bom, um outro conceito bacana de passar para vocês é a amplitude, né? Então, por exemplo, o que é uma amplitude? Olha, amplitude, você usa muito essa palavra amplitude lá para a geografia. É isso? Quando você fala, por exemplo, no estudo deserto, em que lá existe uma amplitude térmica muito grande. De noite é muito frio. De dia é muito quente. Então, quando você fala em amplitude, são diferenças de quem? De temperaturas menores e maiores, né? Então, essa diferença. Então, nessa questão do conjunto, a amplitude é o quê? A diferença do maior para o menor, tá? Então, você vai fazer o seguinte, né? Então, aqui você tem, por exemplo, 3 menos o zero, a nota maior e a nota menor, tá? Então, essa amplitude é equivalente ao valor, então, de 3. Amplitude, diferença menor, maior, tá? Então, essa diferença de menor para maior, esse valor modular aqui, gente, é chamado, então, de amplitude. É importante a amplitude? Sim, né? Então, se, por exemplo, se quiser analisar a questão de temperaturas, né? Se você, por exemplo, tem as suas notas, uma amplitude muito alta, quer dizer que, por exemplo, tem disciplinas que você vai muito bem, e tem disciplinas que você vai muito mal, né? Então, essa diferença é muito grande, não pode acontecer porque você não está numa regularidade. Essa é a ideia da estatística, né? E o último caso, a questão, então, do Hall, tá? Então, a questão do Hall, o que seria, por exemplo, o Hall? Vamos pensar no seguinte. Pegue esse conjunto 00223 e vamos agora dar uma misturada nos valores, tá? Então, imagina só isso aqui, ó. Então, por exemplo, o número 2, o 0, o 3, o 2 e o 0, tá? O que o Lawrence fez aqui, ó? Eu simplesmente peguei esse conjunto e dei uma embaralhada nos valores. Você concorda que verificar um conjunto assim é muito ruim? É melhor você verificar sempre assim, tá? Então, o que seria você colocar o conjunto no Hall? É você pegar o conjunto e deixar os conjuntinhos, os elementos, de forma organizada, né? De forma crescente ou decrescente, tá? Então, o Hall desse conjunto, de fato, está aqui, ó. Eu comecei explicando pra vocês que é muito mais fácil, tá? De você verificar. Então, aqui, ó, 00223. Nossa, nem parece que é o mesmo conjunto, mas é, tá? A diferença é que aqui você tem os valores em ordem crescente. Olha, no Hall, nós poderíamos colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Tanto faz. É mais fácil de você fazer essa visualização aí, tá? Então, nós vimos aqui algumas estratégias, tá? De como, por exemplo, você explorar um conjuntinho pequeno, né? E tirar diversas informações concretas, estatísticas desse conjunto, tá bom? Então, nós nos encontramos na próxima aula, tá certo? Um grande abraço pra vocês e até lá.